Boa noite. Boa noite. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, pede cautela e prudência. Num eventual afastamento de Temer, ele assume a presidência da República. Temer afirma que não existe crise econômica no Brasil, mas comete uma gafa e declara que está fazendo voltar o desemprego. O IPCA de junho aponta deflação pela primeira vez em 11 anos. A queda da média geral dos preços foi influenciada pelos alimentos. A operação Lava Jato recuperou quase um bilhão de reais nos últimos dez dias. O dinheiro foi devolvido por grandes empresas que fizeram acordo. Lula depõe como testemunha de defesa de Glaze Hoffman e Paulo Bernardo. Os ex-ministros petistas são acusados de corrupção no esquema da Petrobras. Um novo escândalo no Vaticano. Festa com sexo e drogas no apartamento do secretário de um cardeal. A polícia informa que foi alertada por vizinhos incomodados com o barulho. O Jornal da Gazeta está no ar. Quem mora longe do trabalho depende do transporte público e espera ansioso pela conclusão das obras do metrô. Na zona sul da cidade, três novas estações estão prometidas para o mês que vem. Na zona norte, a paralisação das obras da linha laranja é motivo de frustração. O batom não pode faltar para a Ariane, de 19 anos, começar o dia. Ela mora na Freguesia do O, na zona norte, e atravessa cerca de 17 quilômetros para trabalhar no Itaim Bibi, na zona oeste. Por volta das oito da manhã, a recepcionista já está no ponto, esperando o primeiro de dois ônibus. Pega o Terminal Pinheiros, esse na cardeal, pega o Itaim Bibi. Não, eu não gosto. Duas horas é muita coisa. Ela mora a menos de um quilômetro do local onde está sendo construída a futura estação Freguesia do O, da linha 6, laranja do metrô. Uma parceria público-privada com investimento previsto de 7 bilhões e 800 milhões de reais. Quinze estações vão ligar os bairros de Brasilândia, na zona norte, e São Joaquim, na região central. As obras começaram em 2015 e há dez meses estão paradas. A promessa é que os quase 16 quilômetros de extensão sejam entregues em novembro de 2021. A expectativa é atender 633 mil passageiros. Para quem espera o metrô perto de casa, a sensação é de que os próximos quatro anos vão ser bem longos. Se o metrô já estivesse funcionando aqui perto da sua casa, você já imaginou quanto tempo você poderia economizar? Nossa, seria muito mais fácil. Acho que uma hora seria o limite. Aqui na zona sul, parte da linha 5 Lilás deve entrar em funcionamento no mês que vem. Todas as 17 estações, num trecho de 20 quilômetros, deveriam ter sido entregues em 2015. Mas hoje, apenas sete estão funcionando. Agora, em agosto, devem ser mais três. Com investimento de nove bilhões de reais, a linha 5 Lilás vai ligar o Capão Redondo à Chácara Clabim. As estações Alto da Boa Vista, Borba Gato e Brooklyn estão previstas para agosto. As três estão na Avenida Santo Amaro, importante corredor de ligação na zona sul. Tapumes cercam as estações Alto da Boa Vista e Borba Gato, enquanto os operários trabalham nas obras. Essa região aqui tem muito trânsito, né? Você consegue ver que é muito caótico. Então, sem dúvida, o metrô ajudaria bastante. A futura estação Brooklyn está com 98% das obras concluídas. A gente passa aqui todo dia, fica olhando, vê se está muda alguma coisa, aconteceu alguma coisa. Pelo que você está vendo, agora vai? Eu não quero criar expectativa, mas acho que vai, né? Espero. O governo do estado promete entregar até o fim deste ano o trecho entre as estações Eucaliptos e Chácara Clabim. Já a estação Campo Belo só deve ficar pronta em 2018. Ao todo, o trecho deve atender 800 mil pessoas. O ambulante Daniel trabalha na região há 14 anos. Ele espera melhorar as vendas por causa do aumento do movimento da chegada do metrô. Vamos esperar, ter esperança, né? Que consiga, que venha logo esse metrô aí para nós ganhar mais um dinheiro. O ex-presidente Lula prestou depoimento hoje como testemunha da senadora Gleisi Hoffman e do ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, no âmbito da Operação Lava Jato. O casal, aliás, o casal responde por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Lula chegou ao prédio da Justiça Federal em São Paulo por volta das 9h30 da manhã e não falou com os jornalistas. O depoimento durou cerca de 30 minutos. Lula foi ouvido por um juiz auxiliar do ministro Luiz Edson Fachin como testemunha de defesa da senadora Gleisi Hoffman, do PT. Além de Lula, o advogado Ivo Damota Azevedo Correia, que foi assessor especial da Casa Civil no governo de Dilma Rousseff, também prestou depoimento. Uma terceira testemunha foi dispensada. O ex-secretário-executivo da pasta, Beto Ferreira Martins Vasconcelos. O teor dos depoimentos ainda não foi disponibilizado pela Justiça. Gleisi Hoffman se tornou rena Lava Jato em setembro do ano passado. Ela e o marido, o ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, respondem por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O casal é acusado pela Procuradoria-Geral da República por ter solicitado e recebido um milhão de reais do esquema de corrupção da Petrobras. O dinheiro ilegal teria sido usado na campanha da petista ao Senado em 2010. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o repasse foi feito em quatro parcelas de 250 mil reais por meio de empresas de fachada do doleiro Alberto Youssef. O dinheiro ilícito teria sido liberado pelo ex-diretor de abastecimento da estatal, Paulo Roberto Costa, que tinha o objetivo de obter o apoio político de Gleisi Hoffman e Paulo Bernardo para se manter no cargo. Em seu depoimento, Lula negou interferência do casal na permanência do ex-diretor da Petrobras no cargo. O advogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, se manifestou pelo Twitter e afirmou que o ex-presidente voltou a explicar como funcionavam as nomeações de diretores na estatal. Gleisi também nega a acusação. Esta semana, ela foi eleita para a presidência do Partido dos Trabalhadores e é a primeira mulher a ocupar o cargo no PT. Paulo Bernardo, que chegou a ser preso pela Polícia Federal por causa das suspeitas, diz estar confiante no julgamento do processo. Ao todo, a defesa de Gleisi Hoffman apresentou ao STF uma lista com 15 testemunhas que gostaria que fossem ouvidas na ação penal. Entre elas estão os dois ex-presidentes da República, Lula, que prestou depoimento hoje, e Dilma Rousseff, que deverá ser ouvida no dia 28 de julho, na sede da Sessão Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul. Também irão prestar depoimento em defesa da senadora os ex-presidentes da Petrobras, José Sérgio Gabrieli e Graça Foster, o ex-ministro da Secretaria-Geral Gilberto Carvalho e o senador do PMDB, Roberto Requião. Em meio às crescentes suspeitas de esvaziamento por iniciativa do governo, a Operação Lava Jato recupera mais de R$ 1 bilhão no intervalo de 10 dias. Esse dinheiro foi devolvido por grandes empresas que fizeram acordo. A quantia foi depositada em juízo em favor dos cofres públicos entre 26 de junho e 6 de julho. São R$ 736,5 milhões da Braskem, que pertence ao Grupo Odebrecht, de um total de R$ 3 bilhões, que a empresa deve restituir em seis anos. A Andrade Gutierrez devolveu R$ 94 milhões, segunda parcela de um total de R$ 1 bilhão. E R$ 73 milhões vieram de Marcelo Odebrecht. O valor corresponde a 70% dos rendimentos que ele teve em 10 anos. Marcelo, que está preso desde junho de 2015, foi condenado em dois processos. O dinheiro é fruto de acordos fechados pela Força-Tarefa da Lava Jato, nos quais os envolvidos admitem os crimes e se comprometem a pagar multas em troca da redução das penas. Até agora, a Lava Jato firmou acordo de leniência com 10 empresas e de colaboração premiada com 159 pessoas físicas. Todos homologados pelo Supremo Tribunal Federal. Para o Ministério Público, foi a eficiência do Instituto da Delação que possibilitou recuperar tanto dinheiro em tão pouco tempo. Quase um bilhão de reais em 10 dias. Em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal respaldou os acordos fechados pela Lava Jato. Mas no Congresso Nacional, existem projetos que vão na direção oposta e que podem dificultar a investigação. Lembrou hoje um dos procuradores da Força-Tarefa que se queixa dos ataques à operação. O último golpe foi ontem, quando foi dissolvido o grupo de delegados da Polícia Federal que atuavam exclusivamente nos inquéritos da Lava Jato e que passam a trabalhar também em outra delegacia. Já a Polícia Federal garantiu que a medida visa priorizar ainda mais as investigações de maior potencial de dano ao erário, uma vez que permite o aumento do efetivo especializado no combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Em nota, o Ministério Público rebateu. Diz que as mudanças ameaçam sim a eficiência da operação. Destaca que o trabalho de investigação já está acumulado por falta de agentes que analisem a grande lista de material pendente. Em maio, a Polícia Federal já tinha reduzido de nove para quatro o número de delegados que atuavam na maior e mais longeva operação de combate à corrupção da história do país. Deflagrada em março de 2014, a Lava Jato já resultou na prisão e condenação de políticos e empresários poderosos e em 450 investigados, entre eles o presidente da República, Michel Temer. Mesmo diante de tamanho resultado, a Polícia Federal teve o orçamento de custeio para o ano cortado quase que pela metade. A suspeita é de interferência política. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede, protocolou essa tarde uma ação popular que pede a suspensão da medida que dissolve o grupo de delegados que atuavam exclusivamente na Lava Jato. Ele pede, Randolfe pede que o Ministério Público apresente primeiro estudos sobre os impactos da mudança na operação. Para ele, a medida foi articulada pelo governo Temer, que é investigado pela Lava Jato com intenção de barrar a operação. Cresce a pressão em Brasília para que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia Duden, assuma a presidência da República. Dividido, os caciques do PSDB trocam farpas sobre a possibilidade de deixar o governo. Rodrigo Maia é o primeiro na linha sucessória. Se a Câmara dos Deputados aceitar a denúncia por corrupção passiva contra o presidente Temer e ele se tornar réu no Supremo, o deputado Duden é quem assume interinamente a presidência da República. Nos bastidores, o nome dele é apontado como o favorito numa eventual eleição indireta. Desde o agravamento da crise política, depois da delação da JBS Friboi, Maia teria intensificado encontros com agentes econômicos e deputados, tanto da base do governo quanto da oposição, uma clara sinalização, caso venha a assumir o comando do país, de que estaria preparado para a função. Com cinco mandatos de deputado, o único cargo no executivo foi o de secretário na Prefeitura do Rio de Janeiro. Nas conversas, Rodrigo Maia sinaliza que vai manter a agenda de reformas e a equipe econômica de Temer, com Henrique Meirelles à frente da Fazenda. Oficialmente, Maia é aliado de Michel Temer e nega as articulações em curso. Em Buenos Aires, onde está em viagem oficial, disse que é leal ao presidente e que aprendeu isso em casa. Mais cedo, no Twitter, publicou mensagem na qual diz que o momento no país pede cautela e prudência e reitera a defesa pelo andamento das reformas. Na Lava Jato, Rodrigo Maia foi citado nas delações da Odebrecht. Aliados de Temer, que monitoram os passos do deputado, dizem que ele pode ser o próximo na mira do Ministério Público Federal. Num dos inquéritos, ele é acusado de receber propina da empreiteira. Sobre ele, também recai a suspeita de alimentar suas campanhas com dinheiro de Caixa 2. Maia nega todas as acusações. A torcida para que Rodrigo Maia ocupe o Palácio do Planalto vem crescendo a cada dia. O presidente interino do PSDB, Tasso Gereissati, disse que o país caminha para a ingovernabilidade, numa clara crítica ao governo Temer. O senador também declarou que o deputado tem condições de unir os partidos e que pode dar estabilidade para o país. Para aumentar ainda mais a crise, o vice-presidente do Senado, o tucano Cássio Cunha Lima, afirmou que as vozes que defendem o desembarque do PSDB do governo são cada vez mais fortes. As declarações dos dois caciques tucanos criaram um racha no PSDB. No Twitter, o ministro das Relações Exteriores, fiel aliado de Temer, o tucano Aluísio Nunes, fez duras críticas aos colegas. Sem citar nomes, o chanceler disse que, considerando a situação do país, não poderia haver ocasião mais inoportuna para os ataques de dirigentes do PSDB ao presidente da República. Nunes disse ainda que nem Lula e Dilma tiveram esse tipo de tratamento por parte do PSDB quando eram presidentes. No governo Temer, o PSDB tem quatro ministérios. Além de Nunes, estão na esplanada António Embaçaí, na secretaria de governo, Bruno Araújo, nas cidades e Luiz Linda Valois, na pasta de direitos humanos. Já no PT, oficialmente, o nome de Maia é visto com reservas. A presidente da Legenda, a senadora Gleisi Hoffmann, disse que colocar Maia no Planalto seria trocar seis por meia dúzia. A rejeição ao nome do deputado do Rio estaria ligado ao comprometimento dele com o impeachment de Dilma Rousseff. Ao chegar à Alemanha para a reunião do G20, o presidente Michel Temer afirmou que não existe crise econômica no Brasil. A declaração foi dada à imprensa pouco antes de Temer entrar no hotel em Hamburgo, onde está hospedado. Presidente, como é que a senhora vale a posição do Brasil na G20, depois de um tempo de crise econômica e política? Muito boa, sabe que crise econômica e política nos Estados Unidos, crise econômica no Brasil não existe. Vocês têm visto os últimos dados. Não existe crise econômica? Não, não. Pode levantar os dados e você verá que nós estamos crescendo emprego, estamos crescendo em bruxo, estamos crescendo no agronegócio. Lá não existe crise econômica. Crise política atrapalha, presidente? Não. No encontro dos BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, Temer não mencionou a crise política e disse que a economia brasileira se recupera. O Brasil está superando uma das crises mais graves de sua história, graças a uma ambiciosa agenda de reformas que traz de volta o crescimento e o emprego. Diante de nossos problemas, escolhemos o caminho mais responsável, que construímos em constante interlocução com o Congresso Nacional e com o conjunto da sociedade. Em seguida, o presidente participou da cerimônia oficial dos chefes de Estado dos países que compõem o G20. Ele foi recepcionado pela chanceler alemã Angela Merkel, anfitriã da reunião. Depois do encontro, Temer publicou no Twitter um vídeo em que fala sobre o que discursou, mas comete um escorregão ao dizer que o governo tem feito voltar o desemprego. Eu pude fazer um relato daquilo que nós estamos fazendo no Brasil, gerando exatamente inflação baixa, reduzindo os juros, fazendo voltar o desemprego e combatendo a recessão. Um protesto organizado por manifestantes contrários ao G20 impediu Temer de voltar para o hotel depois das reuniões do dia. O presidente teve que ir diretamente para a apresentação da Filarmônica de Hamburgo. Ao sair do evento, Temer falou com a imprensa sobre uma possível saída do PSDB do governo, sobre a delação do ex-deputado federal Eduardo Cunha do PMDB e sobre a prisão do ex-ministro Gedel Vieira Lima, um dos principais articuladores políticos do governo. Zero, zero de preocupação. O PSDB tem quatro ministérios, os ministros todos estão muito tranquilos, exercendo as suas funções, ainda agora me ligaram todos, um pouco, digamos assim, dando explicações, dizendo que esta fala do senador Tasso, foi ele quem falou, o senador Tasso não condiz com aquilo que pensa a maioria do PSDB. Acho que não há esse problema. O senhor acredita na lealdade do deputado Rodrigo Maia? Acredito plenamente. Ele só me dá provas e lealdade o tempo todo. O senhor viu a prisão do Gedel Vieira? Deixá-lo explicar. Presidente, o quão ruim pode ser para o senhor e para o governo a delação do Eduardo Cunha? Zero. Esta semana, Temer havia desistido da viagem à Alemanha por causa da crise política, mas acabou mudando de ideia e embarcou ontem. Amanhã, o presidente ainda deve participar de encontros e a volta dele ao Brasil está prevista para a tarde. Agora, o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o estremecimento da relação entre o presidente Temer e Rodrigo Maia, o presidente da Câmara. Ao perceber a intensificação dos movimentos de Rodrigo Maia, Michel Temer passou a desconfiar horrores do seu aliado. No momento, os dois dançam o balé da enganação. O presidente da República diz confiar plenamente na lealdade do deputado. E o presidente da Câmara, primeiro na linha sucessória, chama de especulação o noticiário sobre os acertos que já fez com o PSDB para consolidar sua posição de pretendente ao trono. Não para uma substituição temporária de seis meses, caso Temer vire réu no Supremo Tribunal Federal, mas para uma transição completa, até 2018. Temer derrubou sua blindagem de presidente ao receber o delator Joesley Batista para uma conversa desqualificada. Desde então, os aliados condicionam o apoio ao governo à ausência de fatos novos. E os tais fatos novos não param de desabar sobre a cabeça do presidente. O penúltimo foi a prisão do amigo Geddel Vieira Lima. Os próximos serão as delações de Eduardo Cunha e do doleiro Lúcio Funaro. Ao permitir que sua língua fizesse um striptease diante do gravador de um delator, Temer atiou fogo às próprias vestes. Perdeu a autoridade para falar em conspiração. Rodrigo Maia teve um bom professor. Quando Dilma entrou em processo de autocombustão, Temer também tomou distância. A semana termina com o condomínio governista em chamas. A dúvida é saber quanto tempo o país resiste a mais esse incêndio. Se na segunda-feira você acordar, olhar em volta e se ver em meio às cinzas, é porque estamos mal. Boa noite. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandre entrevista a Ricardo Trípoli, líder do PSDB na Câmara Federal, sobre a possível saída do PSDB do governo Temer. Os protestos em Hamburgo contra o G20 continuam. De acordo com o balanço divulgado até agora, o confronto entre manifestantes e polícia deixou mais de 100 feridos. A cidade está em estado de sítio. Os manifestantes anti-globalização confrontaram a polícia e alguns lançaram coquetéis Molotov. A polícia usou jatos d'água e bombas de gás para conter a ação dos militantes, que também tentaram bloquear a chegada das delegações internacionais na abertura do encontro. Devido ao tumulto, os cortejos diplomáticos atrasaram. E além do presidente Michel Temer, Melania, esposa de Donald Trump, também não pôde deixar o hotel em que estava. Segundo as autoridades, os protestos levaram até 100 mil pessoas às ruas da cidade. Os presidentes da Rússia e dos Estados Unidos se reuniram pela primeira vez no primeiro dia de trabalho do G20. Vladimir Putin e Donald Trump abordaram, entre outros temas, a guerra civil na Síria e as acusações de interferência russa nas eleições americanas. Sobre a Síria, onde Moscou e Washington apoiam diferentes forças no confronto, foi anunciado um cessar-fogo no sudoeste do país, a área em que o Estado Islâmico tem perdido domínio. Na questão das ações russas na eleição presidencial de 2016, o governo russo anunciou que está disposto a colaborar com as investigações. Aqui em São Paulo está no Museu da Imagem e do Som a exposição Steve Jobs, o visionário. O empresário que fundou a Apple e revolucionou o universo da tecnologia morreu em 2011, aos 56 anos. O primeiro Macintosh parece antiquado hoje, ainda mais desmontado, coisa que a Ana tem que ir ao museu para ver. O pai quis que ela tivesse a noção do homem que está por trás de uma revolução. Ela consegue ver como eram antigamente os computadores, a tela, acho que ela consegue entender um pouco da evolução, como que foi evoluindo, que hoje ali veio o formato do mouse e do teclado, hoje está tudo diferente. Eles são diferentes, nunca tinha visto antes. Hoje é tudo no tablet. É. O computador que eles observam trouxe pela primeira vez a tecnologia para dentro de casa e facilitou o seu uso. Mouse, teclado e um monitor com processador dentro era muito avanço para um equipamento só. A caixa desmontada revela a surpresa, a assinatura de cada engenheiro que participou do projeto. Mas a vida do fundador da Apple não foi marcada apenas de grandes criações, como computadores, iPhone e iPad. A exposição traz um lado pessoal que é novo para muita gente. A sala da espiritualidade mostra a leitura, a prática budista e o uso de drogas como LSD. Há uma área só com fotografias que pouco foram vistas, cenas íntimas com a família e amigos. Mostra bem a fundo o universo do Jobs mesmo e não só como guru da tecnologia, mas também como ser humano. Steve Jobs, o visionário, está em cartaz no Museu da Imagem e do Som e reúne 209 objetos originais. Entre as curiosidades, essa placa-mãe que foi fabricada em 1976 ainda na garagem da família. Foi a primeira criação e na época não funcionou. A raridade hoje vale uma pequena fortuna, quase um milhão de dólares. A placa está na sala dos fracassos, que também acompanharam a trajetória de Jobs. Fracassos e polêmicas. O ano é 1985. Por causa de disputas internas, Steve Jobs é demitido da própria empresa. E o que você acha que ele fez aos 30 anos e milionário? Tirou férias eternas? A exposição nos mostra que não. Steve Jobs comprou uma empresa de computação gráfica, fundou a Pixar e revolucionou o jeito como nós nos divertimos no cinema. O primeiro grande sucesso da Pixar foi o Toy Story. Woody, o veterano. Eu achei simplesmente maravilhoso. Eu estava contando para ela que quando surgiu Toy Story, eu morava nos Estados Unidos, eu fiquei na fila para comprar os brinquedos para eles. Steve Jobs voltou para a Apple anos depois. Ele morreu em 2011, aos 56 anos, vítima de um câncer no pâncreas. Para muitos, foi um gênio do nosso tempo. Um cara que foi capaz de olhar um pouco mais para a frente que um monte das pessoas. Eu acho que isso faz a diferença contra outros competidores que ele teve mesmo. A exposição vai até o dia 20 de agosto. Os ingressos custam R$ 10,00 na bilheteria do MIS e R$ 5,50 na entrada de quarta a domingo. Às terças a entrada é de graça. Uma arte milenar pode ser apreciada na 20ª edição do Festival do Japão em São Paulo. É o taiko, um tipo de tambor tocado desde o período feudal na Terra do Sol nascente e que no Brasil tem instrumentistas de todas as idades. A julgar pela popularidade, o taiko lá no Japão é como o nosso pandeiro por aqui. É um negócio mais marcial e a batida brasileira é mais samba, uma batida muito mais cadenciada. Brasileiro tocando dá nisso mesmo, mas o Pedro aprendeu as diferenças e hoje segue à risca esta tradição japonesa. Minha esposa é japonesa, comecei a conhecer a cultura japonesa e aí fiquei empolgado e comecei a fazer taiko. Taiko é exercício, é música, é muito prazeroso. Taiko significa tambor em japonês. A arte de tocar esses instrumentos é uma das atrações mais aguardadas da 20ª edição do Festival do Japão, que acontece em São Paulo. Os taikos são feitos de madeira, corda e pele de boi. O seu Pedro tem 83 anos e foi um dos pioneiros a tocar no Brasil. O timbre dele é diferente dos taikos comuns, então ele mexe com o coração da pessoa. Essa que é a ideia então, inspirar sentimento. Inspirar sentimento. E tem gente de todas as idades, mais velhos e até pequenininhos de 7 anos. Mas vai pensando que a moleza tem que ter um bom preparo físico para encarar as baquetas. Você estica muito o braço, você fica numa base de luta, a sua base de pernas fica flexionada, então você tem que saber manter uma certa forma. Cansa um pouquinho? Cansa, cansa bastante, inclusive. No Japão, o feudal era usado pelos camponeses nos festejos para agradecer as colheitas. E no exército, o taikô tinha sua função mais inusitada. A batida forte motivava as tropas e o barulho servia para intimidar os adversários. Após a Segunda Guerra Mundial, com a derrota do Japão no conflito, o taikô viveu sua mudança mais profunda. O instrumento passou a fazer parte apenas de apresentações artísticas, como essa. Mas o legado já estava marcado na história da cultura japonesa. O grupo japonês Kodô, por exemplo, é um dos representantes desta antiga tradição. Os artistas viajam pelo mundo mostrando esta arte milenar. São músicas que realmente não são compostas recentemente. São músicas antigas e para realmente a ideia de preservar e passar isso para os mais jovens, essas músicas mais tradicionais. O Festival do Japão acontece no São Paulo Center, na Rodovia dos Imigrantes, quilômetro 1,5. Amanhã das 10h às 9h da noite e domingo até as 6h da tarde. Os ingressos custam R$ 25,00. Jornais europeus anunciam que a polícia descobriu no Vaticano uma festa com sexo e drogas no apartamento de um dos secretários de um importante conselheiro do Papa Francisco. O caso teria acontecido no mês passado, mas só agora foi divulgado pela imprensa internacional, como o jornal britânico The Times e o português Diário de Notícias. Segundo a polícia, a festa acontecia no apartamento de um secretário do cardeal Francesco Coco Palmério, um dos nomes fortes da Congregação para a Doutrina da Fé, e só foi descoberta porque vizinhos reclamaram. A congregação, entre outras atribuições, lida com os escândalos de abuso sexual de menores por integrantes da igreja. Há poucos dias, na Austrália, o cardeal George Pio, o terceiro homem na hierarquia do Vaticano, foi acusado de pedofilia. Pio negou as acusações e pediu licença para preparar sua defesa. A semana vai terminando com temperaturas amenas, mas sem chuva em todo o estado de São Paulo. Pois é, eu quero saber, e eu acho que todo mundo quer saber, se o tempo continua firme por aqui no fim de semana. A Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para a gente. A massa de ar seco que falamos ao longo de toda a semana, continua mantendo o tempo firme na maior parte do país, inclusive aqui em São Paulo. Em todo o centro-sul do Brasil, as madrugadas vão ser frias, mais as tardes, fresquinhas. Ao amanhecer pode até gear, ali na Serra da Mantiqueira. E olha, os ventos mais úmidos que sopram do mar favorecem a formação de muitas nuvens e há condições para chuva entre a região dos Lagos Fluminense até o Espírito Santo. Chove também até com forte intensidade em todo o litoral leste do Nordeste. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas para amanhã? Em Natal, máxima de 27 graus com chuvas a qualquer hora do dia. Em Salvador, o tempo também fica instável com máxima de 26 graus. No Rio de Janeiro, os termômetros ficam só entre 13 e 28 graus amanhã, sem chuvas. E em Curitiba, tempo firme com mínima de 9 e máxima prevista de 18 graus. Para São Paulo, a previsão ainda é de sol entre nuvens em todas as regiões paulistas. O dia até amanhece friozinho, mas com o sol forte da tarde, as temperaturas sobem e ficam agradáveis. Em Marília, máxima de 23 graus. Em Arassatuba, 24 e em Votuporanga, 27 graus. Em Franca, faz só 21 graus à tarde e em São Carlos, máxima de 23. E na Costa do Estado, quem pretende aproveitar a praia pode contar com o sol, mas não com altas temperaturas. Não vai fazer mais que 24 graus em Santos e 23 em Caraguatatuba. Para a Grande São Paulo, os próximos dias ainda vão ser de tempo firme, mas tudo indica que teremos chuvas na próxima semana. Nessa madrugada, mínima de 13 e máxima tarde no sábado de 22 graus, com bastante sol por aqui. Aí no domingo, a máxima se mantém na mesma marca dos 22 graus, com tempo firme. E para começar a semana, máxima prevista de 21 graus na segunda-feira, mas com chuvas a partir da tarde. O Brasil teve em junho a primeira deflação em 11 anos. Segundo o IBGE, o índice de preços ao consumidor amplo recuou 0,23% no mês passado, puxado pela queda nos preços de energia elétrica, alimentos e combustíveis. Esse é o IPCA mais baixo desde agosto de 1998. O alívio dos preços na economia em junho é reflexo da recessão, que fez com que o consumo dos brasileiros diminuísse, além de fatores sazonais, que fazem o mês ter taxas historicamente mais baixas. E agora vamos ao comentário de economia com o Vinícius Torres Freire. Então a inflação caiu abaixo de zero em junho. Não quer dizer que todos os preços caíram, mas na média, as coisas e serviços que nós mais compramos ficaram mais baratos de maio para junho. Isso é bom ou é ruim? Isso é sintoma de coisa muito ruim, de uma economia fria faz mais de três anos. Mas pode ser uma chance para que as coisas melhorem. Mas antes de falar disso, vamos entender o que aconteceu. A inflação nos últimos 12 meses, no último ano, foi de 3%. É a menor desde 2007. Se não fosse o aumento de preço de escola, médico, plano de saúde e outros serviços pessoais, a inflação total estaria em 1%. Quase nada. Por que uma inflação baixa? Como a gente viu, porque a economia está parada. Porque sobra mercadoria, falta consumidor. Quando sobra, fica difícil aumentar preço. Também porque a safra agrícola foi a melhor da história, como nós já falamos aqui várias vezes. O preço de comida e bebida subiu apenas 1,1% no último ano, em médio. Em junho do ano passado, estava subindo quase 13%. É uma diferença brutal. Outro motivo é que o preço do dólar está comportado mais baixo faz tempo. Apesar da crise aqui dentro, vem dólar de fora para o Brasil, pois o dinheiro está sobrando no mercado financeiro mundial. E daí? O que tem de bom? Quando os preços sobem menos, o salário compra mais. Se o salário comprar mais, isso dá uma melhoradinha na economia. Inflação baixa favorece a baixa das taxas de juros. Os juros têm de baixar mais rápido. O aumento do crédito é um dos poucos meios que sobraram para tirar a economia do nosso buracão. E os juros vão baixar? Vão. A discussão agora é sobre a velocidade. A crise política piora as expectativas sobre o futuro da economia. Há medo de crise maior, de alta do dólar, que bate nos preços e na inflação. No entanto, o palpite geral dos economistas é de que a inflação vai continuar caindo. Em agosto, deve chegar a 2,5% ao ano. No final deste 2017, deve ficar em 3,5%, bem abaixo da meta do Banco Central. Logo, por enquanto, não tem argumento para não continuar baixando os juros. E se não vier a baixa de juros, se fizerem essa besteira, vamos ficar com a inflação baixa pelo motivo ruim, com uma economia fria de morta. Boa noite. Uma das primeiras lanchonetes paulistanas a fazer sucesso com seu hambúrguer mantém há quase cinco décadas a mesma receita artesanal. O ex-bancário Osnir Zerbinato foi quem começou o negócio hoje na terceira geração. Com fama que extrapola o bairro, ele guarda em segredo os ingredientes. Por isso, Osnir é cara de São Paulo. Carne moída para prensar e virar um belo hambúrguer. Olhando assim, até parece que é tudo igual. Dá até água na boca imaginar como esse tempero é feito. É segredo, né? Você tem que ficar puxando até arrumar um tempero meio salgado e nem sem sal. O mineiro simpático de 81 anos não revela o truque do hambúrguer artesanal, mas diz que é feito da mesma maneira desde 1969. Essa foto é do dia da inauguração em maio daquele ano. E olha o seu Osnir ali, na época que largou a carreira de gerente de banco e se rendeu à tentação feita na Xaba. Ele conta que tem clientes desde a década de 60. Essa semana mesmo teve uma mulher, 79 anos. Desde quando você quase se abriu, solteira, namorava. E ela fazia essa. Eu estou aqui até hoje. O número 538 da avenida Jabaquara é o endereço onde o senhor Osnir escreveu a história dele com os hambúrgueres. No começo, há 48 anos, a lanchonete começou só nessa portinha. E detalhe, só com dois funcionários. Mas o tempo foi passando, a clientela aumentando. E hoje, 57 pessoas trabalham na hamburgueria, que ocupa dois andares de uma esquina. Entre os rostos de quem se dedica à hamburgueria, três gerações. Primeiro vieram os filhos e agora o neto também ajuda no negócio da família. Meu pai sempre me ensinou uma coisa. Para você mandar, você tem que saber fazer. Então ele me ensina a fazer tudo. Sempre fazia desde sorvete, milkshake, banana split, tudo que está dentro de uma lanchonete. Só não sei fazer o pão. Entre tantas opções, o X-salada é o favorito. É um lanche que é simples, completo, mas tem também os outros mais trabalhados que eu gosto também. São vendidas três toneladas de carne bovina por mês. De segunda a sexta, em média, saem 600 hambúrgueres por dia. Sábado e domingo, a quantidade de dobra. Ágil, atento e sempre com um sorriso no rosto. Seu Osnir mal sabe que a simpatia dele é o principal ingrediente do sucesso entre os clientes. Tem criancinha piquenique bem ainda. Me chama pelo nome ainda. Me chama até de avô. Boboninho, Boboninho, Boboninho. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Michele Dianella. Depois do esporte, entrevista ao vivo com o deputado federal Ricardo Trípoli, do PSDB. Mais um brasileiro se deu bem fora de casa no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Michele. Boa noite, Estela. É isso mesmo. O Botafogo se juntou ao Santos e ao Grêmio, entre os brasileiros que levaram vantagem rumo à classificação para a próxima fase da Libertadores. O time carioca superou o Nacional do Uruguai por 1 a 0. Veja o gol. O Botafogo foi até o Uruguai encarar o Nacional e voltou com um ótimo resultado na bagagem. A vitória por 1 a 0, gol de João Paulo, deu a vantagem do empate para o Bota na partida da volta, dia 10 de agosto, no Engenhão. Pois é, e neste fim de semana tem Clássico Paulista no Campeonato Brasileiro, com Santos e São Paulo se enfrentando na Vila. Além de Corinthians e Ponte, no Itaquerão, muitas emoções. Exato, Estela. Corinthians e Ponte vão reviver no sábado a final do Campeonato Paulista deste ano na Arena em Itaquera, com todo mundo torcendo para que o time de Fábio Carilli não dispare ainda mais na tabela. Então, todo mundo é contra o Corinthians, menos os corintianos. Já na Vila Belmiro, acontece o primeiro jogo do São Paulo, depois da demissão de Rogério Senne. A equipe do Morumbi será comandada pelo Interino Pintado, já que o técnico Dorival Júnior se apresenta apenas na segunda-feira. O Santos vem embalado por um ótimo resultado no meio de semana pela Libertadores. Na temporada, os números nos Clássicos locais não são nada favoráveis ao Peixe. Até aqui, foram cinco jogos, sendo quatro derrotas e uma única vitória. Contra o Tricolor este ano, o Peixe não se deu bem. Perdeu por 3x1 para o São Paulo. Para a partida de domingo, Leverkupi deve repetir a mesma equipe que iniciou o compromisso contra o Furacão. Zeca, Ricardo Oliveira e Caju ainda não estão à disposição. Amanhã pela manhã, aqui mesmo na Baixada, o técnico Leverkupi comanda a última atividade e aí sim confirma oficialmente o Santos para o Clássico do próximo domingo. Quanto a Nilmar, tudo certo entre o atacante e a diretoria Santista. Existia uma expectativa de que Nilmar assinasse o contrato com o Santos até o final dessa tarde. Isso não aconteceu, está faltando um documento e, portanto, a assinatura deve acontecer na próxima semana. Nilmar virá para o Santos com o contrato valendo até o final da próxima temporada. Michele, o que a gente pode aguardar para esses jogos aí emocionantes, clássicos? Jogões nesse final de semana, né? O Palmeiras também enfrenta o Cruzeiro, né? Um clássico de palestras aí, é um jogão, mas eu acho que o Cruzeiro é favorito para essa partida. Santos e São Paulo, o Santos é favorito, vive um melhor momento porque o São Paulo está numa crise interminável, a menos que o elenco queira provar que consegue jogar bem sem Rogério Senna. Aí a gente vai entender... E o Pintado queria provar também que consegue mudar alguma coisa ali em pouco tempo. Que quer dar um toque dele, né? Eu gosto do Pintado como técnico. E o Corinthians, né? O Corinthians invicto aí, tem um imenso favoritismo em relação à Ponte Preta. Tá em 11 jogos, venceu 9 partidas, empatou 2 e o goleiro Cássio está a 457 minutos sem ser vazado. Então, assim, realmente o Corinthians tem tudo para vencer esse jogo aí contra a Ponte Preta e disparar ainda mais na liderança. Então, do futebol para o vôlei, a sexta-feira foi de vitórias para as seleções masculina e feminina do Brasil. Os meninos da seleção masculina venceram os Estados Unidos e se classificaram para a final da Liga Mundial em Curitiba. O time do técnico Renan fez 3x7x1 nos americanos e enfrentam amanhã, às 11 da noite, o vencedor entre Canadá e França, que jogam neste momento. O Brasil busca o décimo título da competição. O time feminino também venceu o primeiro jogo do Grand Prix, onde enfrentou a Bélgica na estreia e aplicou 3x7x0. As meninas voltam às quadras amanhã, às 10h30 da manhã, para enfrentar a Sérvia, um time muito forte lá na Turquia. Muito obrigada, Michele. Bom fim de semana para você. Bom final de semana para você e para todos os nossos telespectadores. É com você, Gamberini. A seguir, Maria Lídia entrevista ao vivo o Ricardo Tripoli, líder do PSDB na Câmara Federal. Até já. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as dificuldades do PSDB na tomada de decisões. O Jornal da Gazeta recebe o líder do PSDB na Câmara Federal, Ricardo Tripoli, deputado federal no terceiro mandato. Muito obrigada por estar conosco no momento em que o PSDB está em ebulição. Sobre a questão de ficar ou não no governo Temer. Eu vi uma declaração sua que ficou insuportável manter os ministros no governo Temer. E por outro lado, o presidente interino do PSDB, Tasso Gereissati, tem feito declarações que sugerem que o PSDB está mesmo de saída do governo. É fato? Olha, há cerca de um mês nós tivemos uma reunião da Executiva Nacional do Partido, com os governadores, senadores, deputados federais e presidentes dos diretórios estaduais. E nessa reunião ficou acordado que a maioria entendia naquele momento que nós iríamos ficar no governo, com os nossos ministros, dando apoio às reformas. Nós somos minoria, perdemos a opção de sairmos naquele momento, tanto eu como o presidente Tasso Gereissati. E passado esse tempo todo, nós dissemos que nós iríamos monitorar dia a dia a evolução dos fatos. Se houvesse, obviamente, uma questão de instabilidade no governo, nós estaríamos no outro campo. Nós estaríamos acompanhando as decisões do governo. E essa instabilidade tem ocorrido quase que semanalmente. Tem que ser agravado bastante essa questão. No aspecto econômico, nós votamos a questão da terceirização, do teto, a reforma trabalhista, que eram projetos que nós tínhamos identificados como importantes para o Brasil. Até para poder reduzir o índice de desemprego, nós temos um índice muito grande. Bom, mas a questão agora parece que não é a política econômica do Temer, nem política de governo. É a figura dele, o que está acontecendo com ele. O PSDB está realmente decidido a deixar o governo? Está na internet, em sites de política, que vocês têm agendados aí uma reunião de emergência para segunda-feira. Está marcada essa reunião? Na verdade, não é uma reunião de emergência. Se nós convidamos que iremos estar diuturnamente monitorando, nós continuamos monitorando. É rotineira essa reunião? Ela sempre ocorre. Tanto a bancada federal como a bancada de senadores se reúne quase que semanalmente. E isso deve ocorrer. Agora, o que o presidente nacional do partido, Tasso Gereissati, disse, foi exatamente aquilo que ele percebeu com a sua sensibilidade, o que pretende a bancada federal e a bancada de senadores. Ou seja, nós chegamos agora no limite em que a maioria dos deputados federais e a maioria dos senadores pretendem que nós entreguemos os ministérios ao governo e continuaremos a dar apoio. O importante é frisar que nós não vamos para a oposição junto do PT. Muito pelo contrário. Nós vamos para o campo próprio. Mas vocês são o principal apoio do governo Temer. É o PSDB. Agora, vocês saindo, mas vocês, o PSDB saindo, faz o jogo da oposição, do PT. Não, pode não querer, mas faz, porque fortalece. A sua avaliação está equivocada. Você me perdoe. Porque é o seguinte, nós não vamos para o campo do PT. Não, eu não disse isso, mas favorece. A ideia é sair do governo apoiando as iniciativas das reformas. As reformas são fundamentais. Sem elas, o Brasil não volta a crescer. A questão econômica, ela está amplamente vinculada à questão social. E essa é a grande preocupação. Nós não podemos jogar o país numa aventura. E não podemos também ficar... O que é aventura? Uma aventura é você ter denúncias semanais ou diárias contra o governo, contra o presidente da república e ficar sustentando o governo que não se pode. Mas denúncia não é comprovação de crime. No PSDB, há parlamentares que têm denúncia. O próprio presidente que está afastado, Aécio Neves. Você sendo presidente da república... E o Zé Serra, vocês não expulsaram, não tomaram atitude. Não, mas não vamos expulsar ninguém. Mas deixar o governo não é uma espécie de defecção, não é quase que uma expulsão de Temer? Vou inverter com você, vou te entrevistar agora. Não, eu estou perguntando a você. Eu acho o seguinte, Maria Lívia, não tem condições, não há possibilidade de isso ocorrer. Você não pode, você tem ministros presos, você tem denúncia de corrupção, você tem dois delatores que devem apresentar delação agora. Quer dizer, como é que você fica? E mais, na Comissão de Constituição e Justiça, dos sete deputados que compõem a nossa Comissão de Constituição e Justiça, eu chequei com eles, a votação deve ser 5 ou 6, 6 a 1 ou 5 a 2, pela admissibilidade da denúncia do Ministério Público. Isso é muito grave. Um partido que aceita, na Comissão de Constituição e Justiça, a denúncia, deve permanecer no governo? Obviamente que não. Nós não podemos integrar o governo, nós podemos apoiar as decisões. Esse será o marco, a decisão, em plenário ou na Comissão de Constituição e Justiça? Na Comissão de Constituição e Justiça, acho que já é um indicador de como o partido deve se manifestar. Eu acredito que ele está correto, o Tasso Gereissat. O pessoal dizia que ele aumentou o volume, mas é exatamente isso que nós combinamos. Ele não fez nada do que não foi combinado nessa reunião do partido. Mas parece não haver consenso no PSDB sobre essa decisão. O próprio governador Geraldo Alckmin, João Dória, haviam admitido a possibilidade, se de fato ficasse confirmada nas denúncias, a culpa de ter. Correto, isso foi feito lá atrás. Isso, mas eles não tiveram, em nenhum momento eles estão dizendo que vamos sair. Evoluíram, eles estão obviamente buscando o sintoma através de conversas com os parlamentares para verificar exatamente qual é o momento em que a gente deve tomar uma decisão. A Luísio Nunes foi mais longe. Ele acha que é inoportuno, neste momento, quando o Temer está fora do país, o PSDB ter recrudecido dessa forma, publicamente, nessa posição que o senhor está aqui defendendo, como líder do partido. Como ministro, acho que ele não tem a aferição de como é que a bancada federal e a bancada de senadores têm se manifestado. Ou seja, ele está um pouco distante dessa questão. Ele talvez não tenha percebido isso. E por conta dele, eu acho que ele não representa a maioria da bancada. Quem fala pelo partido hoje é o presidente Tasso Gereissati. Mas é inoportuno falar do Temer, ele estando fora. Eu acho que mais ele do que isso, o Tasso Gereissati, na verdade, representa aquilo que a bancada de deputados federais e de senadores do PSDB tem dito continuamente. Eu acho que é essa a questão, a expressão dele. Talvez o senador e hoje ministro das relações exteriores queira ter feito um gesto ao presidente, que está com ele, inclusive, na Alemanha, na Renan do G20. Certo. Agora ainda uma outra questão. Sobre a presidência do PSDB. Tasso Gereissati é presidente interino. O presidente afastado, Aécio Neves, não sinaliza que não queira voltar. Ao contrário. Ele admitiu que voltando ele iria liderar um movimento para a implantação do parlamentarismo no país. Vocês querem que a Aécio volte? É bom para o PSDB que a Aécio Neves volte ou que Tasso Gereissati continue? Olha, a ideia do parlamentarismo é ótima. Nós já fomos derrotados num período e achamos que é interessante. Porque a hora que você tem o parlamentarismo, não cai só o governo, cai o Congresso inteiro. Ou seja, você amplia a responsabilidade dos atos do governo. Isso eu acho que seria um teste muito bom de percurso para o Brasil. Mas e a Aécio? Inclusive nesse momento. A pergunta foi sobre a Aécio. O Aécio depende muito da avaliação do partido como um todo. Aí você consta os deputados federais, os senadores, os diretórios estaduais. Eu acho que ele vai ter ainda que dar uma explicação, não só ao partido, mas à sociedade, antes de pretender, obviamente, retornar. E o presidente Tasso já disse que o momento que ele quiser, ele obviamente sai porque ele foi indicado, ele não foi eleito. O que ocorre é que, na verdade, essa executiva do PSDB, ela foi feita uma reunião onde se pediu o prolongamento dessa executiva. Ela não foi eleita, ou seja, ela está num período afim. Nós precisamos retornar e fazer uma eleição na executiva para eleger o novo presidente. Está fervendo realmente a evolução. Faz parte da política. Faz parte. Agradeço muito a sua entrevista. Muito obrigada, deputado. Eu que agradeço a você, mais uma vez. Obrigado. Estela. E agora vamos ao comentário de cultura com o César Diop. Geraldo Azevedo traz o forró e o clima de São João, a Casa Natura Musical, em show esta noite a partir das 22 horas. Os festejos juninos são tradição no calendário de shows do artista, que todo ano participa do São João do Nordeste e faz um grande arraial no Rio de Janeiro. Neste ano, pela primeira vez, encerra o calendário de festas em São Paulo com o Arraia da Casa Natura Musical. No teatro, Paula Cohn estreou esta semana o monólogo Carne de Mulher, no teatro Diarena. O texto dos italianos Dario Foy e Franca Rami foi traduzido e adaptado pela própria atriz. É a história de uma prostituta presa num manicômio judiciário por ter ateado fogo ao escritório de um industrial. Uma mulher massacrada pelos abusos que se revolta contra seus opressores. Direção de Georgette Fadel. Ainda nos palcos paulistas, destaque-se para dois monólogos, A Voz que Resta, com Gustavo Machado, escrito e dirigido por Vadim e Nikitim, em cartaz no Sesc Ipiranga, e o compositor delirante, com Daniel Cronenberg, que cumpre temporada no espaço Inbox Cultural. Em A Voz que Resta, um escritor frustrado se muda e deixa uma última e trágica mensagem ao grande amor de sua vida, sua vizinha. Já o compositor delirante é inspirado na vida e obra de Beethoven, sobre o artista e seus questionamentos. E uma importante mostra de arte abriu esta semana no Museu Lazar Segal. São os tesouros da coleção Fundação Maffre, obras de papel, mostrando uma seleção de 59 desenhos dos séculos 19 e 20, entre os artistas expostos, Degas, Matisse, Rodin, Clé, Miró e Dali. Certamente vale uma visita. Boa noite. O Jornal da Gazeta termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana. Boa noite, bom fim de semana e até segunda. Neste domingo, 5h30 da tarde, os cachorrinhos do Cão Terapeuta enchem o São Paulo com amor de alegria. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho